E aí, pessoas! Tudo bom contigo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Bom, pessoas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha comprinha, a minha melhor compra da internet, novamente. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu carregador portátil que eu comprei no Mercado Livre, gente. Gente, babado, né? Muito bom! Então, eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante desse vídeo, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, vocês têm que fazer o quê? Se inscrever no canal, é só vocês clicarem no botão vermelho aqui embaixo. Inscrever-se, ativar o sininho de notificações para todas as notificações, pra quando eu postar conteúdo novo aqui no canal, vocês serão os primeiros a receber, beleza? Ativem o sininho de notificações e se inscrevam no canal e me sigam em todas as minhas redes sociais que estarão tudo aqui na descrição do vídeo aqui pra vocês, beleza? Arroba Wesley Santana W, corre! Links aqui na descrição, beleza? E se por acaso vocês perderam algum vídeo aqui no canal, faça a maratona Wesley Santana e não perca nenhum vídeo babadeiro aqui no canal, tá bom? Gente, eu comprei esse carregador portátil aqui, ó, muito bom, muito bom mesmo, gente. Eu já adianto pra vocês que ele é muito bom. Bom, como se chama esse carregador portátil? Gente, esse carregador portátil se chama Power Bank Pining, tá bom? Ó, ele tem 10 mil miliamperes, então, gente, vem muita bateria. A bateria dele, gente, é enorme. Ó, essa aqui, ó, é o carregador portátil, tá bom? Ó, como vocês podem ver, ela já tá acesa aqui, ó, porque ela já tá acesa. Se você balançar ela, gente, ela liga. Ela é esse tipo de coisa que daqui a pouco eu vou falar pra vocês as informações sobre ela, tá bom? Então é isso, gente. Ela se chama aqui, ó, Pining. É Pining, eu acho que é assim, gente que fala. Eu acho que é assim, Pining. Então, aqui, ó, Universal USB Backup Power, tá bom? Que é o carregador portátil da Pining. É, eu acho que é assim, gente, que fala. Então, se você... Então, cada um interpreta de uma forma, né? Mas, enfim. Olha só, gente. É, o carregador portátil veio nessa caixa aqui, ó, nessa caixa enorme, tá bom? Veio nessa caixa enorme. Aí, dentro dela, gente, dentro dessa caixa, veio o carregador portátil. E também veio o manualzinho dela, pra as informações, as instruções de como usar o produto, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui veio o papelzinho do manual, do carregador portátil, de como ela funciona, de como ligar ela, de como funciona, de o quanto tempo que ela carrega, esse tipo de coisa, tá bom? Então é isso, gente. Nossa, ela é muito boa. Então, pessoas, é um carregador portátil, gente, que tem LED e esse tipo de coisa, tá bom? Olha só, vamos pra onde interessa. Ó, nesse carregador portátil, gente, que eu tenho, ela tem um negocinho aqui embaixo que é um fiozinho pra poder carregar o seu aparelho. A celular, tablet, esse tipo de coisa. Ó, aqui embaixo, você tem que puxar esse negocinho aqui, ó, pra poder carregar. Então, ele já vem, é... dentro já do carregador, esse negocinho aqui pra poder carregar. E nesse negocinho, gente, veio o negócio, a entrada do celular Android, né? Que é o tipo C, alguma coisa dessa gente, eu não entendo muito bem. E veio um negocinho também, gente, pra iPhone. Então, assim, se você tem o celular iPhone, esse tipo de coisa, ele também veio a entrada pra você colocar o onde você coloca pra carregar o seu celular iPhone. Então, se você tiver, por acaso, o iPhone, não se preocupe porque veio a entrada pra poder carregar o seu celular iPhone. Se você tem o celular Android, ele já tem o negocinho pra você colocar pra poder carregar, tá bom? Então, é só você colocar ele assim, ó, ó, assim, ó, pra poder conectar aqui, nesse negócio que ele vai carregar. Aqui, tá vendo, ó? Aí, é só você conectar no seu celular iPhone que ele vai carregar no seu celular normalmente, tá bom? Gente, muito bom esse carregador portátil, muito bom. Bom, aonde eu comprei esse carregador portátil? Gente, eu comprei esse carregador portátil no Mercado Livre. Gente, muito bom, muito bom mesmo. Bom, que dia que eu comprei? Gente, eu comprei esse carregador portátil no final do ano passado, em dezembro. Dezembro 2020, tá bom? Ó, eu comprei esse carregador portátil no dia 29 do 12 de 2020, tá bom? Então, é isso, gente. Eu comprei no final do ano passado, em cima da hora, muito bom. Bom, qual o preço que eu paguei nesse carregador portátil? Olha só, gente, eu paguei 99 reais. Resumindo, gente, eu paguei 100 reais nesse carregador portátil. Gente, eu lembro, quando eu comprei esse carregador portátil, galera, eu tava morrendo de medo por ser, eu tava com medo por ser um carregador portátil falsificado. Falsificado que no preço eu tava com medo de ser falsificado, de dar problema pra mim, tanto pra mim, tanto pro meu celular também, de correr o risco de explodir esse tipo de coisa. Então, eu tenho muito medo desse tipo de coisa, tá bom? Então, eu pesquisei bastante. Antes de comprar o carregador portátil, pessoas, eu pesquisei bastante aqui no YouTube. Pesquisei no Google também quais melhores carregador portátil. Um precinho bom que cabia no meu bolso, entendeu? Então, eu escolhi esse aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Ele é muito bom, muito maravilhoso mesmo, tá bom? Super recomendo pra vocês. Então, é isso, gente. Eu comprei ele no final do ano passado e, olha só, gente, eu paguei nele 100 reais, né? 99 reais, eu paguei 100 reais, então. Eu paguei, não paguei o Fred, não paguei o Fred. O Fred foi totalmente grátis, totalmente grátis mesmo, tá bom? Então, ó, ele tá desligado e quando ele balança, quando balança, quando você chacoalha ele, ele liga automaticamente, tá bom? Olha só, gente, esse carregador portátil tem 4 luzes acesas. Ele tem que ficar 4 luzes acesas, tá? Como eu vou saber que ele tá descarregando e como eu vou saber que ele tá carregando, esse tipo de coisa. Bom, eu pesquisei, né, aprofundamente sobre esse carregador portátil. Bom, as pessoas falaram que eu entendi que esse cada pontinho aqui, ó, ligadinho, esses LEDs aqui do carregador portátil, eles têm 25% cada. Então, essas 4 luzinhas, esse 4 LEDs desse carregador portátil tem 25% cada, que resume que é 100%, 25 cada, 25 cada é 100%, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês consigam entender, tá bom? Então é isso, gente, ó, então ele tem só 3, 25%, tá bom? Então é isso, gente, ele é muito bom. Ó, aqui, ó, é a nota fiscal, ó, essa aqui é a nota fiscal, essa aqui é a caixinha dele que veio, ó, a caixinha dele é enorme, ó. Ó, aqui, ó, é o cabo da entrada do Android e também do iPhone, tá bom? Ó, como eu falei pra vocês anteriormente, ele tem 10.000 mAh Power Bank, gente, muito bom. Aqui tem um código pra você descobrir se é falsificado e se é original. Bom, gente, e agora eu vou falar com vocês se ele vale a pena ou não pra vocês comprarem esse carregador portátil da Peningue, né, Universal USB Backup Power, né, desse Power Bank, se vale a pena ou não pra vocês comprarem. Olha, ele tá desligado. Quando você balança ele, ele liga, ó, tá vendo? Bom, eu vou falar pra vocês se ele vale a pena ou não pra vocês gastarem o seu belíssimo humor, né, queridos? Então, assim, gente, ó, vou ser bem sincero com vocês, gente, vale sim, vale cada centavo, vale super a pena. Gente, ó, uma bateria assim, uma bateria que você vai ter de reserva, por exemplo, assim, ah, eu vou sair, eu tô na rua, meu celular tá tipo assim, 15%, meu celular tá descarregando, meu Deus do céu, eu preciso fazer uma ligação muito importante, meu celular tá descarregando, ou se eu tô no celular jogando, nas redes sociais, usando a internet, enfim, meu celular tá 20%, tá descarregando, eu não... Então, assim, gente, é muito bom ter uma bateria assim, ó, uma bateria... Uma segunda bateria, né? Então, é muito bom o carregador portátil pra você levar tanto na bolsa, tanto no bolso também. E, pessoas, ele tem um tamanho muito legal pra você poder carregar. Ele não é muito pesado, ele tem um pezinho, mas não é aquele peso muito pesado, mas ele é pesadinho. Então, pessoas, ele tem um tamanho muito legal pra você carregar ele, pra você carregar ele, pessoas, na bolsa ou tanto no bolso. Então, é muito bom. Então, pra você que quer levar, né, levar com você, levar pra rua, então, ele tem um tamanho muito legal. Então, se você levar ele na mão, assim, ele tem um tamanho muito grande, gente. Ele é bem grande. Ele não é aquele escarregador portátil, pessoas, que é pequenininho. Não, ele não é pequenininho, ele é bem grande. Na minha opinião, eu acho que esse carregador portátil, pessoas, ele é bem grande. Não é nada de pequenininho, ele é bem grande. Ó, ó, é bem grandão. Ele é desse tamanho aqui, ó. Ele fecha aqui, ó. Ele fecha, ó. Tá vendo? Ele fecha aqui. Ele é bem grande. Então, assim, vale super a pena. É, pessoas, até agora, ele não me decepcionou em nenhum momento. Não me decepcionou em nenhum momento, tá bom? Já faz dois meses que eu tenho esse carregador portátil. Como eu falei pra vocês, eu comprei ele mês passado, no final do ano passado, em dezembro. Então, vale super a pena. Bom, quando ele descarrega, ele demora pra carregar? Ele carrega rápido? Como é o... como funciona o carregamento do carregador portátil? Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Ele demora muito pra carregar. Diz na descrição que ele demora pra carregar entre 8 ou 12 horas. Porque ele demora muito pra carregar. Porque, assim, gente, ele tem 10 mil miliamperes. Então, gente, é uma bateria enorme. Então, é uma bateria muito grande. É uma bateria que dura o dia inteiro. Então, é por isso que ele demora tanto pra carregar. Então, ele demora muito pra carregar. Então, tipo assim, se você vai sair amanhã, vai ficar o dia todo fora de casa. Eu recomendo que vocês carregam esse carregador portátil, pessoas, durante a noite toda. Aí, ele vai ficar carregando a noite toda. De vez em quando, eu faço esse tipo de coisa. Por exemplo, assim, amanhã eu tenho coisa muito importante pra fazer. Eu não posso ficar sem bateria. Então, eu carrego ele a noite toda. Pro dia seguinte, eu poder usar. Já aconteceu uma vez, eu deixava ele carregando a noite toda. E quando... E teve uma vez que eu acordei, ele tava carregando ainda, gente. Então, ele tava carregando o último pontinho. Nesse, sabe esse último pontinho aqui, ó? Esse último LED. Esse último LED aqui, ó. Então, ele tava carregando esse último 25% pra completar o 100%. Então, eu percebi que ele tava carregando ainda. Então, assim... Gente, demora muito pra carregar. Muito pra carregar mesmo. O carregador. Agora, quanto tempo ele demora pra... Se ele carrega rápido, né? O dispositivo, o celular, esse tipo de coisa. Gente, no meu celular, eu percebi que ele carrega o meu celular em torno de duas horas. Por exemplo, se o meu celular tiver 20%, 15%, com 1% muito baixo no meu celular, ele vai demorar. Ele... Duas horas, meu celular vai ter a carga completa. Então, assim, gente. Se o meu celular tiver 70%, 80%, ele carrega o meu celular, gente, em torno de 1 hora a 30 minutos. Gente, eu percebo que ele carrega o meu celular, pessoas, muito rápido. Ele tem um carregamento, pessoas, muito rápido. Muito bom. Eu gosto bastante desse carregador portátil. Muito bom. Ó, eu percebi, pessoas, que ele carrega muito bem quando eu uso esse cabo aqui, ó. Esse cabinho aqui, ó. Essa entrada aqui no meu coisa. Eu percebo que ele carrega muito rápido do que eu usar o meu cabo separado pro USB. Sabe aquele cabo lá do carregador? O cabo que tem do meu carregador? O cabo USB? Se eu colocar o cabo USB aqui, conectar no meu celular, eu percebo que ele demora muito. Não sei muito bem porque ele demora muito. Se eu colocar o cabo do meu carregador aqui e conectar no meu celular, ele demora muito pra carregar. Gente, eu não entendo porque ele demora muito pra carregar. Aí eu parei de usar dessa forma de colocar o cabo, o meu cabo USB aqui. Então, eu comecei a usar somente esse cabo aqui, ó, no meu celular. E ele tá carregando muito rápido do que eu usar o cabo USB aqui. Porque ele tava demorando muito. Não tava entendendo muito bem. Meu Deus do céu. Me irritava. Então, assim. Me irritava bastante. Então, assim, gente, ó, na minha opinião, eu Wesley Santana, vale super a pena pra você que gosta de carregador portátil, que precisa de bateria, né? Uma segunda bateria, né? Porque, às vezes, nós usamos muito o celular e descarrega muito rápido. Gente, no meu caso, que eu uso muito as minhas redes sociais, eu tenho meu celular e uso muitas redes sociais. Gente, o meu celular, eu uso as coisas, os aplicativos do meu celular, pessoas, é muito pesado. Então, eu uso o meu celular, que tem alguns aplicativos muito pesados, super recarregados. Então, assim, gente, eu fico o dia todo nas redes sociais, o dia todo no YouTube, no Instagram, no Twitter, né? Porque eu sou YouTuber, digital influencer. Porque, gente, isso aqui é o meu trabalho. Então, eu fico o dia todo nas redes sociais, né? Porque isso aqui é o meu trabalho, isso aqui virou o meu trabalho. Então, acaba descarregando o meu celular. Então, acaba descarregando. Então, praticamente, pessoas, no final do dia, o meu celular, gente, tá com 30%, 20%. Aí, eu pego o carregador portátil e já conecto ali e já fica carregando, entendeu? Então, assim, gente, de vez em quando, de vez em quando, não. Você pode falar a verdade. É, por exemplo, ontem, ontem à noite, eu tava usando ele carregando. Por quê? Por conta do quê, gente? Por conta do quê, galera? Ó, eu tô aqui na época de Google Play. Tava vendo aqui o Black Brother, então tava vendo o Globoplay. Então, tava vendo, carregando. E carrega de boa, gente. Carrega de boa, carrega muito bem. Então, é muito bom pra você, por exemplo, assim. Ai, meu Deus do céu, meu celular não precisa descarregar. E eu vou fazer o quê? Carregador portátil, amigo. Carregador portátil. Gente, o carregador portátil, galera, é tudo pra nossa carreira, gente. É tudo pra nossa carreira. É muito bom. Gente, eu vou ser bem sincera aqui com vocês. Eu tava querendo um desse, gente, já faz muito tempo. Já tava querendo um desse. Desde o começo do ano passado. Olha só, gente, o quanto tempo. Porque, assim, gente, tava precisando muito. Porque, assim, meu celular descarregava bastante. Então, quando meu celular descarregava, eu já corria pra tomada. Então, eu não vou precisando mais de tomada. Gente, quando você tem um carregador portátil, gente, eu quase nem uso o carregador na tomada. Porque você já tem o carregador portátil. Tá bom? Gente, antes de vir aqui gravar esse vídeo, o meu carregador portátil tava carregando ali. Tava carregando, ele tava carregando. Por isso que tá faltando um ledinho aqui, ó, de 25%, tá bom? Gente, eu também fiquei sabendo. Se você usar esse carregador portátil, você tem que deixar ele descarregar por inteiro. Porque, assim, se você usar ele e, por exemplo, assim, se você usar ele e ele tiver, por exemplo, assim, dois pontinhos e você colocar ele pra carregar, eu entendi que não pode. Você tem que descarregar ele por inteiro pra ele carregar. Entendeu? Acho que vocês não estão entendendo, né? Mas, enfim, então é isso, gente. Pra você poder usar esse carregador portátil, você tem que usar toda a bateria dele, toda a bateria dele, até zerar pra você poder carregar a bateria nova que vai ser carregada, tá bom? Então é isso, gente. Ele é muito bom. Ele não me decepcionou, não me decepciona. É um carregador, gente, maravilhoso e super recomendo pra vocês. E, aliás, pessoal, ele é um carregador, gente, que, tipo, muito barato, muito barato mesmo. Então, gente, é assim, tome muito cuidado quando você for pro Mercado Livre, né? Mercado Livre tem tanto o site, tanto o aplicativo, né? Então, gente, toma muito cuidado quando vocês pesquisarem o carregador portátil de vocês. Pesquise com muito cuidado. Porque, assim, gente, quando eu comprei meu carregador portátil, quando ele chegou aqui em casa, gente, eu já abri logo pra poder testar, pra ver se presta, né? Porque se não prestasse, gente, eu já ia devolver na mesma hora. Porque, gente, o meu dinheiro não tá caindo do céu, não tá caindo em árvore, não tá caindo de cocô, entendeu? O meu dinheiro não tá caindo dentro do vaso. Mas, assim, gente, é uma coisa, assim, porque é uma coisa, gente, que nós vamos usar pro resto da vida, pro resto da vida, gente. Nós vamos usar isso aqui pro resto da vida. Então, sem ele descarregar, nós carregamos de novo, pra nós poder utilizar novamente. Então, assim, gente, é muito bom, muito bom mesmo. É muito bom, gente. Então, assim, quando o meu celular descarrega, eu já corro pro meu quarto aqui, né, pra pegar o carregador portátil pra conectar no meu celular pra eu poder usar. Porque, assim, gente, eu não posso ficar sem bateria no meu celular, gente. Então, eu tenho que ficar com... Eu tenho que ficar 100% com o meu celular super carregado. Então, gente, eu tenho que viver com a bateria do meu celular, galera, com 100%. Porque menos disso, gente, eu não aceito. Então, o carregador portátil é super bom pra nossa carreira. Então, eu super recomendo pra vocês que precisam muito de um carregador portátil, que estão procurando um carregador portátil muito bom. Olha, gente, na minha opinião, esse carregador portátil vale super a pena. Dá uma pesquisada no Mercado Livre, no Google também, porque tem muitos falsificados. Tem originais também, tem falsificados. Gente, toma muito cuidado com falsificados, viu, gente? Porque pode dar um perigo aí. Então, tome muito cuidado, né, gente? Não brinquem com bateria, gente. Com bateria, pelo amor de Deus, então não brinquem com bateria. Então, eu super recomendo esse carregador portátil, porque ele tá salvando a minha vida, gente. Ele tá salvando. Ele tá sendo super útil no meu dia a dia, galera. Tá sendo muito útil. Então, gente, é um carregador portátil, galera, muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso mesmo, tá bom? Então, assim, gente, tem vários carregadores portátil que tem miliampere, né, tem carregador portátil que tem 10 mil miliampere, que é o caso desse, que tem 20 mil, 10 mil, 9 mil, 8 mil. Então, gente, eu procurei de 10 mil miliampere porque eu peguei da bateria maior, porque vai durar mais, né? Então, assim, gente, é muito bom, muito bom mesmo. E olha só, gente, esse celular aí que eu tô gravando, que eu uso no meu dia a dia, o meu celular, ele tem a bateria, gente, de 3 mil miliampere, 3.300 miliampere, alguma coisa assim. Então, assim, gente, ele carrega muito bem, muito bem mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Olha só, gente, eu consigo durar com esse carregador portátil durante um dia inteiro, gente, um dia inteiro. Porque, assim, gente, eu carrego meu celular o dia todo. Eu carrego meu celular, gente, praticamente o dia todo, porque eu uso bastante o meu celular. Então, eu duro com essa bateria aqui, gente, com esse carregador portátil, gente, o dia todo. O dia todo, gente, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã de manhã, por exemplo, amanhã. Até amanhã de manhã eu coloco ele pra carregar. Então, ele dura comigo, gente, o dia todo. O dia todo ele dura comigo, gente, tá bom? Então, vale super a pena, tá bom? Então é isso, gente, ó. Aqui a caixinha dele, o carregador portátil, ó. Gente, ele é quase do tamanho da caixa, galera. Olha isso. Ele é quase do tamanho da caixa, gente. Quase do tamanho da caixa. Então é isso. E é isso, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários pra mim, porque eu quero muito saber se vocês já conheciam esse carregador portátil, se vocês estão aí procurando algum carregador portátil pra você, pra você comprar, né, pra você, né, então, enfim. Então deixa aqui nos comentários pra mim, porque eu quero muito saber se vocês já usaram esse carregador portátil, se vocês têm, ou se por acaso tem curiosidade de comprar um carregador portátil, porque era o meu caso, porque eu tava pesquisando bastante vídeos aqui no YouTube de pessoas de carregador portátil, qual é o melhor, qual o pior. Então, esse carregador portátil foi muito bom pra mim, porque ele cabeu no meu bolso, né, então foi 100 conto isso aqui, foi 100 reais praticamente. Então foi um carregador muito barato e muito bom. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, vocês têm que fazer o quê? Se inscrever no canal. É só vocês clicarem no botão vermelho, inscrever-se, ativar o sininho de notificações pra quando eu for postar conteúdo novo aqui no canal, vocês serão os primeiros a receber, beleza? Me sigam em todas as minhas redes sociais, que são arroba wesleysantanadabrio, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo aqui pra vocês, beleza? Esse por acaso, vocês perderam algum vídeo aqui no canal, faça a maratona Wesley Santana e não perca nenhum vídeo babadeira aqui no canal, tá bom? Outra coisa, eu sei que vocês vão comentar aqui embaixo, né, e eu sei que vocês vão deixar aqui nos comentários pra eu deixar o link do vendedor que eu comprei no Mercado Livre, gente. Gente, se eu tentar achar o link do vendedor que eu comprei, eu vou deixar aqui pra vocês aqui o link na descrição do vídeo, se por acaso eu achar. Mas eu vou tentar achar pra vocês caírem lá no vendedor que eu comprei, que é super de confiança, tá bom? E super recomendo. E vale cada centavo. Vale cada centavo do Mone, galera, tá bom? Então é isso. E é isso, pessoal. Mas eu tô ficando por aqui. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!